Você vai ver na edição de hoje, Mistério no Vale do Aço, dois corpos foram encontrados às margens de uma estrada de terra. Para a polícia, uma provável execução por disparos de pistola a queima-roupa na cabeça das vítimas. Abuso em Conselheiro Pena e também um caso absurdo. O padrasto de uma jovem de 13 anos agrediu a mãe, as irmãs e deu um tiro na perna de uma das adolescentes. Ao deixá-la no hospital, o agressor pediu para a enteada mentir para a polícia. Os acidentes na região leste, em Antônio Dias, no Vale do Aço, uma pessoa foi socorrida em estado grave, ao se envolver numa colisão no contorno rodoviário da cidade de Coronel Fabriciano. E no Vale do Rio Doce, um homem morreu agora à tarde, num acidente gravíssimo. Eu te conto onde foi agora, no último MG Record de setembro, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record